Música Bem, esse projeto, na verdade, ele nasceu com um sonho meu. De sempre eu tive esse olhar humanitário, né, esse olhar social. E há nove anos eu fui agraciado de ser pai de um anjo, eu tenho um filho autista, né. E devido a tantas buscas, devido a tantas procuras para o atendimento, para as questões, eu acabei descobrindo a arte que eu já fazia. Eu toco piano, né, então eu já fazia isso, já tocava. E a música, ela tem essa receita, essa questão de integrar, de trazer. Ela vai aonde eu não consigo chegar. Estou amando esse trabalho e esse trabalho tem sido enriquecedor, tanto para nós, né, quanto para os pais que são atendidos aqui pelo CAD. Que é uma terapia mesmo de mútua, né. Os pais chegam aqui, às vezes, sobrecarregados com tantos problemas. E aqui nós fazemos esse trabalho de integração, família e o filho, né, o pai, a mãe. E fazemos esse trabalho aqui de musicalização. Então esse projeto, ele nasce com essa ideia, dessa integração, desse desejo, com muito amor. Eu fiz a inscrição do Davi ano passado, em fevereiro ele foi chamado para fono. Aí começou a musicoterapia. Como ele gosta muito de música, ele tem bateria, guitarra em casa, resolvi trazer para ver como é que ele iria ficar. Porque eu achei que ele estava muito retraído, muito tímido. Eu achei que depois que ele começou a terapia, que é a musicoterapia com o Robson, eu achei que ele está mais solto, está mais simpático, está interagindo mais com as pessoas. Então eu estou achando que ele gosta de vir para cá. Quando eu falo, vamos para o tio Robson, ele, opa, então ele tem prazer em vir para cá e está evoluindo muito ele. Eu estou muito satisfeita. O trabalho aqui no CAD tem feito muito bem a ela, que é que ela faz físio, ela faz TO, ela faz musicalização. E ela, como você vê, ela gosta muito, ela interage muito. Então assim, hoje, graças a Deus, a gente entende que a Ludmilla é um presente de Deus para nós. Ela só tem um aninho, mas assim, ela é apaixonada. Ela gosta muito do professor, o professor Robson é uma pessoa maravilhosa, interage demais com as crianças, não vê diferença. Eu estou gostando demais. Prefeitura de Nova Iguaçu, faz pela cidade, faz por você.